Além de terem habilidades e capacidades sobre-humanas, os bruxos possuem outra vantagem fundamental quando enfrentam monstros, o preparo. Desde ingerir a poção adequada até escolher a espada correta, são fatores essenciais para a superação do oponente, e os diversos equipamentos à disposição do bruxo são o que o tornam ele muito mais do que um mero mercenário. Neste vídeo, eu vou explicar tudo sobre os acessórios desses caçadores de monstros e as suas funções, então se quiser aprofundar seus conhecimentos sobre o arsenal desses mutantes, fique comigo e vamos ao vídeo. Vou começar falando sobre as principais ferramentas dos bruxos, suas espadas. Sem elas, seu trabalho se torna quase impossível. Os bruxos carregam duas espadas, uma de aço e outra de prata. Isso é necessário porque certos monstros são vulneráveis à prata, e o simples toque desse metal é capaz de lhe trazer grande agonia. Acompanhando essas lâminas, há também uma faca. No jogo The Witcher 3, o Geralt porta uma faca de caça no seu cinto, que ele utiliza para coletar troféus de monstros que ele derrota. Enquanto isso, na série da Netflix e nos livros, o lobo branco carrega um punhal no cano de uma de suas botas, um último recurso caso fique desarmado, além de ser uma ferramenta útil em suas viagens. No jogo The Witcher 3, são mostrados equipamentos que não aparecem nem nos livros e nem na série, como bestas de mão para ataques à distância e bombas. Ambos se mostram extremamente úteis, especialmente as bombas, cujos diferentes tipos podem ser utilizados de acordo com as fraquezas do monstro a ser enfrentado. Além dessas ferramentas, no jogo surgem também os óleos de bruxo, líquidos que podem ser aplicados na lâmina das espadas como venenos, explorando assim ainda mais as fraquezas dos oponentes. Vou passar agora para um equipamento de bruxo icônico, a Corrente de Prata. Ela aparece tanto nos livros quanto na série da Netflix. Como o próprio nome já descreve, ela é uma corrente fina composta por elos de prata, sendo capaz de ferir monstros vulneráveis a esse metal apenas com seu toque. Ela é especialmente útil quando um bruxo tende a desenfeitiçar um monstro, já que ela possibilita o aprisionamento dele caso seja arremessada com proficiência. No conto bruxo do livro Último Desejo, o Geralt de Rivia usa uma corrente dessas contra a estrigi, em uma tentativa de imobilizá-la. Vou ler esse trecho a seguir. Ao mesmo tempo que se movia, o bruxo ia desenrolando uma fina, comprida e sólida corrente com um peso na ponta. A corrente era de prata. No momento em que a estrigi iniciou o salto, a corrente se bilou no ar e, contorcendo-se como uma cobra, enroscou-se nos ombros, no pescoço e na cabeça do monstro. A besta desabou por terra no meio do pulo, soltando um oivo de perfurar os tímpanos. Agitava-se convulsivamente no chão, berrando, desesperada. Não era possível saber se de raiva ou da dilacerante dor provocada pelo odiado metal. Geralt estava satisfeito. Se quisesse, não teria dificuldade em matá-la. No entanto, não desembanhou a espada. Até aquele momento, nada no comportamento da estrigi dava motivo para duvidar de que seu caso fosse incurável. Geralt recuou a uma prudente distância e, sem tirar os olhos do vulto que se agitava no chão, respirou profundamente, concentrando-se. A corrente se rompeu. Os elos de prata voaram por todos os lados como gotas de chuva, tirintando ao caírem no chão. Cego de raiva, o monstro lançou-se ao ataque. Como pudemos ver, essa corrente, apesar de muito útil, pode ser rompida por um monstro mais forte, por ser fina e de prata, sendo um recurso que deve ser usado com cuidado. Outro equipamento que merece atenção é o soco inglês utilizado pelo Geralt no terceiro episódio da primeira temporada da série da Netflix. Esse utensílio, que aparenta ser feito de prata, com várias cabeças de lobo esculpidas, é uma ótima arma não letal, perfeita para ser utilizada contra monstros que tenham de serem desenfeitiçados, assim como a corrente de prata. Nos livros, ele não é necessário, já que as próprias luvas do Geralt possuem poas de prata, tornando-as próprias para combate desarmado contra monstros vulneráveis a esse metal. Nas próximas semanas, eu vou postar vídeos focados em equipamentos específicos dos bruxos, como suas espadas, poções, medalhões e armaduras. Então se inscreva no canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos sobre esse assunto. Obrigado por assistir e até a próxima!